Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e a dica de hoje é muito interessante para você mostrar o seu talento nas redes sociais. Eu já havia conversado com vocês em vídeos anteriores falando que redes sociais são piscinas infinitas, porque elas atraem a nossa atenção e nós perdemos o foco para os nossos projetos pessoais. Só que nós temos que lembrar ainda que as redes sociais são muito poderosas para nós divulgarmos os nossos talentos, o nosso trabalho, o nosso processo, as nossas criações. Por isso, meus amigos, a maneira mais adequada para você trabalhar com as redes sociais é de maneira proativa. Você vai para as redes sociais deliberadamente para mostrar o seu trabalho, a sua entrega, o seu talento. Por exemplo, você trabalha no aspecto intelectual, está estudando? Que livros você está lendo? Você está apresentando uma aula? Está apresentando uma palestra? Então, há algo que divulgue o seu trabalho para que as pessoas possam te conhecer. Isso é muito importante. Às vezes o pessoal, inclusive, me critica quando eu pergunto para quem são as redes sociais. E as redes sociais não são para a família, não são para os parentes, não são para os amigos, mas são, antes de tudo, para os clientes. Você tem que realmente colocar na cabeça das pessoas o que você está produzindo para para que você possa ser contratado, para que você possa realmente fazer essa entrega para a sociedade. E, no mesmo sentido dessa dica, para nós não mergulharmos nesta piscina infinita e afogarmos os nossos projetos, a dica que eu passo para vocês é que não deixem o seu aplicativo na tela principal do celular, do smartphone. simplesmente tire, remova, para que ele não apareça na tela principal, porque você evita utilizar indevidamente as redes sociais. Essa é a dica de hoje. Sucesso! 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 Obrigado.